Pô, mano, empatei de novo. Eita, cara, sinto ser a faixa do G4, hein? Pô, já tô fora do G4, filhão. Que merda, eu fiz meu trabalho de casa e venci. E aí, qual é, rapaziada? Qual é, filha da P? E isso? Chega devagar, filhão. E aí, como é que foi a rodada, cara? Ah, empatei. Pô, jogou como look, empatou como sempre. Pô, parece até o Internacional. Que isso, Internacional? Ah, é um time da Série A. Caraca, tem Série A? Nem lembrava disso. Eu tô boladão, eu tô boladão. Qual foi, Bahia? Pô, perdi de novo, cara. Pô, desde que vocês perderam pro Vasco, nunca mais foi o mesmo, hein? É a carma daquele sem água do caraca? Eita, que ódio é esse, filho? Mas tá suave, a gente demitiu tá aquilo que já arrumou o outro. Vocês têm que demitir o time inteiro. Pelo menos eu tô no G4. Liscador chegou aqui, filhão. Agora a gente te engata. Fala aí, bando de corno. Tá, cala a boca, seu merda. Ih, como é que tá aí embaixo? Melhor que aquele teu chiqueiro. Tá, cala a boca, inclusive, meu próximo jogo é no Maracanã. Por que, vigilância sanitária interditou aquela merda? Não, é porque minha torcida é foda e tá lutando no Maracanã. Tá, tomando. Inclusive, eu tenho que fazer uma ligação. Alô, Varminhão, deixa aquela manitinha paradinha pra mim, tá, seu merda? E olha o outro ali. Acorda, cara. Porra, tava dormindo. Então, acorda que a rodada já virou, filhão. Ué, Zé, eu não tô na Série A? Não, cara, aquilo era a Copa do Brasil. Pô, que sacanagem.